gente começando mais um vídeo estamos agora no reino de willia Hyrule Castle Town vamos aqui para a praça vamos descer aqui vamos entrar aqui nesse beco e entrar dentro desse barro olha o mapa colocar o marcado lá nosso próximo destino próximo destino vamos lá é longe eu estou amando o jogo gente se você me perguntar qual é o melhor Zelda eu não sei se eu digo que é esse ou Ocarina of Time são os meus Zelda preferidos eu já joguei também o Wind Walker e gostei pra caramba também mas eu aluguei o Wind Walker na época que eu joguei eu joguei no Wii no controle do GameCube só que eu não cheguei a finalizar o jogo só que eu não cheguei a finalizar o jogo ia sair caro no aluguel aí eu não aluguei mais aí aí ficou por isso bom então não é por aqui vamos lá por aqui vamos lá por aqui olha só o tamanho do mapa agora nós vemos a vista da ponte de Willia o é accede A A erste agora esse ano é óleo, pega fogo rapidamente, putz grilo vamos ter que agir rápido então chegamos em mais outro local de William vamos ver aqui vamos ver e vamos ver vamos ver eu não vou ver e não Obrigado.